Eu quero ser rico, passo a passo para alcançar a tranquilidade financeira. Maurício Baster Issa Neste livro, o autor ensina que não devemos ser escravos das contas, dos juros e dos impostos. Para ser rico, é necessário planejamento estratégico. O problema é que a maioria das pessoas não planeja e prefere tentar enriquecer em jogos de lotéricas ou algo parecido. Mesmo a minoria que planeja não consegue colocar em prática devido ao sistema de giro que vivemos e a cabeça de jogador que muitos de nós, seres humanos, temos. A fórmula da tranquilidade A teoria para emagrecer é bem simples. Se você come mais do que gasta, você engorda. E se gasta mais do que come, você emagrece. Preferimos acreditar em dietas milagrosas e fórmulas mágicas, a aceitar que temos que fazer exercícios e comer menos pelo resto da vida para emagrecer. Já a tranquilidade financeira é o contrário do emagrecimento. Você precisa produzir mais do que gasta e poupar mais. Para enriquecer, você precisa gastar menos do que produz e ainda conseguir investir o que sobra. Essa é a fórmula da tranquilidade financeira. Tranquilidade financeira é igual a ganhos menos gastos vezes juros no tempo. Para enriquecer, o tempo tem enorme participação. É preciso deixar o tempo agir sobre os investimentos para chegar à riqueza. Não importa o quanto você seja rico, mas sim se o patrimônio acumulado te traz tranquilidade financeira. O maior desafio é a mudança de hábitos. A nosso favor, temos os juros compostos, que fazem com que o dinheiro acumulado se multiplique. Quanto maior o acúmulo de dinheiro, mais ele se multiplicará. Já que a tranquilidade financeira vem dos juros através do tempo, sobre o que sobra no fim do mês e o que é poupado, o que devemos fazer para acumular mais patrimônio é ganhar mais, gastar menos, aumentar a taxa de juros que incide sobre o nosso capital acumulado e aumentar o tempo que o capital fica acumulado, gerando mais juros. Infelizmente, não há atalhos para a tranquilidade financeira. O que devemos fazer é poupar e investir todo mês. O que precisamos aceitar é que os retornos são correspondentes aos riscos e, às vezes, o risco ainda é maior do que o retorno. A taxa usada para avaliar a rentabilidade de suas aplicações é a taxa CDI, Certificado de Depósitos Interbancários. E os bancos pagam em cima do dinheiro depositado com base nessa taxa. Se alguém oferecer a rentabilidade acima dessa taxa, ou será muito arriscado a ponto de não ter rentabilidade, ou pode se tratar de estelionato. Os investimentos mais conservadores são os de renda fixa, pois possuem rentabilidade positiva. Cada dia que o seu dinheiro fica lá, você tem um pouco mais de dinheiro. Toda vez que se busca um retorno maior, é preciso saber que estará assumindo um risco maior. É por isso que se recomenda uma reserva de emergência em renda fixa antes de começar a aplicar em ações. É recomendado também diversificar quando se investe em ações, não investindo todo o seu dinheiro em uma opção só. Caso precise vender em baixa, seu dinheiro estará garantido em outro lugar. É preciso analisar os investimentos, não pelos resultados, mas pelo pior cenário, e se ele é suportável. Quase todas as armadilhas dão certo por um tempo para que você coloque mais dinheiro antes de quebrar. Conforme for acumulando mais capital e adquirindo uma reserva maior, vai poder assumir investimentos mais arriscados. Quem arrisca mais quando tem pouco capital, acaba sem nenhum capital, pois não consegue suportar os riscos, não tem reserva. Se quiser ter mais capital, trabalhe mais, poupe mais e então poderá se arriscar mais. Cabeça de jogador A maioria dos seres humanos tem cabeça de jogador. Poucos possuem a cabeça de poupador. O jogador sempre encontra um lugar para jogar. Já o poupador, o investidor, pode morar dentro de um cassino, e ele não irá jogar, pois sabe que não pode vencer a banca. Não é o cassino, o jogo ou o mau investimento que faz as pessoas ficarem pobres, mas é a cabeça de jogador do ser humano. A ambição não é um sentimento ruim no que diz respeito a enriquecer. O ruim é quando a ambição foge do controle, quando não há planejamento e quando almejamos ganhar muito sem considerar os riscos. Quando se mostra um investimento para um perdedor, ele pergunta quanto vai ganhar. Já o vencedor pergunta quanto ele pode perder. Uma característica comum entre os vencedores é a humildade de saber que eles não são maiores que o dinheiro que ganham. Reconhecem seus erros e suas falhas e sabem que podem falhar sempre. Outro componente emocional que leva a grandes prejuízos é a tentativa de empatar ou correr atrás do prejuízo. Recuperar prejuízos é uma das maiores formas de ter prejuízo. Dedique-se a estudar, trabalhar e montar o seu plano de investimento. Depois de montado, siga-o. Ficar rico é um trabalho como outro qualquer. Tem que haver um planejamento e depois há de se trabalhar para isso. Quanto melhor você trabalhar, mais vai acumular. Não é quanto você acerta ou erra que importa, mas o que você faz quando acerta e o que você faz quando erra. Escolha investimentos e negócios com ganhos pequenos, mas reais e consistentes. O que diferencia os vencedores é que eles sabem perder, sabem lidar com a perda e mantêm essa perda em um nível suportável. Fingir que as perdas não existem ou que não vão acontecer não fará que elas não ocorram. Uma das razões dos perdedores não lidarem bem com o prejuízo é a dificuldade em assumir o erro. Uma questão de ego, não de dinheiro. Misturar dinheiro com sentimentos termina em prejuízo. Quando um erro leva a um prejuízo e você aprende com esse erro, o prejuízo será pequeno ou pode até, em longo prazo, virar lucro. Só invista no que você entenda. Não siga dicas de corretoras ou analistas. Monte suas próprias estratégias ou você assume os seus erros ou nunca vai parar de cometê-los. Em um sistema que só funciona com o giro e o consumismo inútil, é passada a imagem de que o poupador é aquele que vive de maneira miserável e infeliz e a do gastador como um sujeito feliz e de bem com a vida. O gastador não poupa, não tem reservas e vive para pagar as contas com o que ganha no final do mês. Compra tudo a prazo, pagando mais caro devido aos juros, gastando mais, comprando as mesmas coisas. Não pode parar de trabalhar e não consegue investir porque tem que pagar as contas. Temos que guardar no mínimo 10% do que ganhamos. Se puder mais, melhor ainda. E guarde também todos os extras como 13º e férias. Isso só vai funcionar se receber e já poupar, pois se esperar para gastar primeiro e depois poupar o que sobrar, nunca vai poupar. No começo vai parecer pouco e vai levar um tempo para ver algum resultado. Se tiver dúvidas no começo, tudo deve ir para pagar as dívidas, pois com dívidas não conseguirá deixar de ser escravo. Se não poupa nada, não terá nada de riqueza. Quando você poupa, começa a montar uma reserva e a receber os juros, ao invés de pagar juros. O poupador faz as mesmas coisas que o gastador, compra as mesmas coisas e vive da mesma forma, só que fica rico porque recebe juros e o gastador paga os juros. Esqueça o produto. O dinheiro está no processo. Muitas pessoas que sustentam o sistema só pensam no produto, no resultado, enquanto vão ganhar em um negócio ou um investimento. O foco deve ser no processo. Devemos agir e executá-lo corretamente para que o produto se aproxime da expectativa. Os resultados são consequências e não estão sob seu domínio. O que você domina é o processo e é nele que devemos trabalhar. Não é que o resultado não seja importante, mas a maior importância é como se chegou lá. Existem quatro tipos de investimentos. Investimentos bons que têm bom resultado. Investimentos bons que têm resultado ruim. Investimentos ruins que têm resultados ruins. Investimentos ruins que têm bom resultado. Independente se o negócio é bom ou ruim, o importante é ter o controle de risco e estar preparado para as perdas. Você deve estabelecer objetivos reais dos quais terá controle. Isso lhe trará a satisfação do dever cumprido do trabalho bem feito. Devemos achar um meio termo entre objetivos reais e os inatingíveis, pois os muito fáceis não nos levam a mudanças e trazem poucos resultados. Já os inatingíveis nos levam a frustrações e abandono de métodos. Primeiro, invista em você. A riqueza é produzida pelo que sobra no fim do mês multiplicado pelos juros compostos através do tempo. A melhor forma de ganhar mais é melhorar a qualidade do seu trabalho, a qualidade do seu produto. Quanto maior o seu valor, mais você irá ganhar. Devemos achar um nicho no mercado que seja diferente de tudo, oferecer algo novo e surpreender, e o mercado pagará por isso. Hoje você está sozinho. Não importa se está trabalhando em uma empresa ou como autônomo, o importante é o que você vale e o que produz. Você deve estudar, treinar, pesquisar muito, correr atrás e descobrir o que o mercado precisa. Você precisa criar. Você tem que descobrir não somente um nicho, mas dois, três ou até quatro. Não se deve arriscar tudo fazendo apenas uma coisa. O recomendado é fazer coisas completamente diferentes. Só assim terá uma perspectiva futura e segurança. Devemos treinar para fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, de preferência três. O cérebro precisa ser treinado a pensar em mais de uma coisa ao mesmo tempo para ser produtivo e criativo. Devemos ousar com cuidado e controlando os riscos, mas ousar. Só assim sairemos da zona de conforto e chegaremos lá. Analise suas vendas e suas compras. A riqueza é o acúmulo de capital e de bens. Quanto mais você tem e quanto maior for a soma monetária deles, mais rico você é. O que produz a riqueza é comprar e guardar tanto bens como investimentos ou ações? Conforme você compra e acumula, se aproveita mais dos juros compostos e mais o seu capital aumenta e mais renda produz. Não se deve acumular e depois vender. O capital se acumula e depois se vive da renda que ele produz. A renda que o capital e a riqueza produzem, além de te trazer a tranquilidade financeira, pode ainda ser aplicada e render novamente, aumentando ainda mais o seu capital e as suas riquezas. Tente achar um desperdício em sua vida ou em sua casa e poupe. Encontre algo que não fará falta e corte-o todo mês. Depois de alguns meses, descubra outro e assim por diante. Tanto o enriquecimento quanto a poupança devem ser prazerosos. Não deixe que isso vire uma obsessão. Me empresta um dinheiro aí? Você não consegue ter dinheiro se tiver dívidas. Você trabalha apenas para pagar os juros das dívidas e assim o sistema te torna escravo. Te oferece parcelamentos e te ilude, embutindo em sua cabeça que só é feliz quem compra coisas. É preciso aceitar a realidade que só se pode comprar e gastar o que se tem. Não podemos gastar tudo o que ganhamos. Ao final do mês, deve sobrar para investirmos. O ideal seria investir 20% assim que receber qualquer pagamento. Se não der os 20%, invista menos, mas almeje os 20% e lute para chegar lá. Viva com o que tem e os 10% ou 20% que seriam para investir, pague dívidas. É preciso pagar os juros e a parte principal da dívida, senão elas nunca vão parar de crescer. Não tem como sair dessa situação sem mudar os seus hábitos e fazer sobrar dinheiro todo mês. Assuma a sua realidade e comece a organizar a sua vida para ficar rico e poder ser realmente feliz sem ser escravo. O primeiro passo é eliminar as dívidas existentes e não fazer novas. Nunca empreste dinheiro aos outros. Bancos cobram juros altos por isso, pelo risco que correm. Não empreste seu nome nem seu cartão de crédito. Evite emprestar carro, casa, isso pode lhe trazer problemas por irresponsabilidades dos outros. Viva o seu e o seu é só seu. Se quer ajudar os outros, ajude com o que puder sem se colocar em dificuldades. Para os investidores amadores, há basicamente quatro tipos de investimentos. Renda fixa, caderneta de poupança, títulos, etc. Renda variável, ações e FIs, imóveis e moedas estrangeiras e ouro. Deve-se começar pela renda fixa e só partir para investimentos de maior risco quando já tiver uma reserva razoável em renda fixa. Muito mais importante do que o rendimento é conseguir mudar os seus hábitos e adquirir o hábito de poupar todo mês. Uma vez por mês, pegue todo o dinheiro novo do seu trabalho, dividendos, aluguel, etc. e invista no que está mais longe do objetivo. Não venda nada a não ser que realmente tenha perdido valor. Só considere que não tem melhores perspectivas futuras após bastante análise e tempo. Para crescer como investidor, pare de fantasiar cenários que analistas falam na mídia. Só entre nos negócios que realmente entenda. Insta Insights Não existe atalho para enriquecer. Os retornos correspondem aos riscos. Os vencedores são os que aprendem a assumir o prejuízo. Seu maior e único inimigo nos negócios e nos investimentos é você mesmo. Quando o mundo muda ou você muda com ele ou é esmagado pelas mudanças. Comprar coisas caras não o torna rico. Ficar rico é que te permite comprar coisas caras. Neste livro você aprendeu que para ser rico o principal é ter um planejamento e segui-lo à risca. Entender que a fórmula da tranquilidade financeira é tranquilidade financeira igual a ganhos menos gastos vezes juros no tempo. Devemos acumular a maior quantidade de capital e bens e deixar que os juros compostos façam a riqueza aparecer. Quanto maior o capital, mais a renda aumenta. devemos investir em várias coisas simultaneamente pois se algo der errado ou estiver em baixa conseguimos reduzir os prejuízos. É muito importante investir somente no que entende sem se deixar levar por analistas ou corretoras.